Se você gosta de hip-hop e de street dance, vai gostar muito da matéria que vai rolar agora no quadro Bastidores, com o instrutor de dança, Shimba. Foi durante a forte crise ocorrida nos Estados Unidos na década de 20 que o street dance surgiu. Músicos e dançarinos que ficaram desempregados acharam na rua uma maneira diferente de ganhar a vida. Depois de alguns anos, a dança ficou conhecida mundialmente, tendo como principais elementos a sua batida forte e energética e movimentos rápidos e difíceis, que utilizam diversas partes do corpo. Essa dança, através do b-boy, compõe junto com o DJ, MC e o grafite a cultura hip-hop e uma das características do street dance, quando vinculadas ao hip-hop, é o seu improviso. Na década de 80, a dança estourou no mundo todo e aqui em Campina Grande conhecemos um grupo que divulga essa cultura na cidade. Apaixonado pelo hip-hop e pensando em ensinar da mesma forma que aprendeu quando pequena, Shimba desenvolve o trabalho social com o apoio de Natan, que já desenvolvia projetos com os garotos do bairro de José Pinheiro e juntos ensinam, desde os pequenos aos mais velhos do grupo, o verdadeiro valor da vida e a esperança de encontrar, através da cultura, um motivo para vencer as barreiras do nosso dia a dia. Eu comecei a fazer hip-hop, eu tinha 12 anos de idade, na década de 80, logo no início que o hip-hop explodiu aqui no Brasil, né? Encontrei na rua um amigo que chegou dançando, tinha chegado do Rio de Janeiro e aí falou pra mim, ó, eu sei fazer essa dança aqui, ó, saca aí. Aí então eu olhei a dança a primeira vez e me identifiquei, eu achava que já sabia, né? Comecei a fazer os primeiros passos e na real eu não sabia fazer nada. E depois eu fiquei praticando a dança e dei continuidade, né? Fui me aprofundando mais na cultura hip-hop e tal. E fui vendo que o hip-hop também poderia salvar vidas dentro de comunidades, eu também poderia pegar essa arte que eu tava aprendendo e passar pra outros jovens, que eram amigos meus e tal, meus primeiros passos. Quando eu cheguei aqui em Campina Grande, há quatro anos atrás, foi através do meu cunhado, que se chama Neto, né? Ele me trouxe aqui pra conhecer Campina Grande e falou pra mim em Recife, ah, se você for pra Campina Grande, você vai ser muito importante em Campina Grande, porque esse trabalho que você desenvolve aqui em Recife, você vai poder desenvolver lá nas comunidades e tal, porque lá também tem muita violência e tal. E eu acho que a rapaziada precisa de alguém como você pra divulgar essa dança, né? Que a dança é muito bonita, o hip-hop é muito forte. Dentro do B-Boy são três movimentos básicos, né? Que é o top rock, que é dançar em cima, né? Tem a parte do footwork, né? Que é a parte que é no chão, que é o trabalho com as mãos, com os pés, né? E tem também o freezer, que quer dizer congelar, que é quando o jovem ele para. A partir de quatro anos de idade, assim, já dá pra começar a se envolver no movimento e tal, porque é uma didática, né? Aí, então, essa didática, ela vem, dá pra fazer com várias pessoas, até os 70 anos também, 80, dependendo da condição física de cada pessoa e da resistência. Mas sempre tem um jeito e um movimento pra gente fazer a pessoa ficar satisfeita, sabe? Assim, principalmente pras pessoas que se identificam com a dança e querem ficar mais saudável também com ela. A molecada, tudo faz parte lá da minha quebrada, tá vendo? É, eu quero o quê? Tirar a molecada das drogas, quero tirar aí lá, porque eles vão se espelhar em quem tá mais perto. Lá onde eu moro, lá tem de tudo, mas eles vão ser o super-estar, mas não da malandragem, mas vai ser o super-estar na dança, no futebol. Bom, pra mim é um motivo muito ótimo, né? Porque ao invés de eu estar na rua, né? Melhor estar aqui, né? Brincando com os colegas, dançando, né? Isso incentiva muito, né? Motivou muito a mim sair da rua pra mim dançar aqui, né? Faz cinco meses que eu tô aqui, eu gosto, incentiva muito a ir pra escola, esses negócios. É, é muito importante pra todos nós, né? Eu queria agradecer primeiramente a ele aí, que, sei lá, foi o professor, foi o primeiro, pra voltar a render esse fundamento e tal. E lá na rua, lá perto de casa, que foi onde ele começou, mesmo assim, pobre, assim, na rua, brincando e tal. E hoje estamos aqui, uma galera dessas, graças a ele e a cima também, estamos aqui no mercado. Creio que a quantidade de pessoas que estão aqui, de jovens que estão aqui presentes, estão desenvolvendo uma arte positiva, que tá evitando, com certeza, é uma parcela a menos que tá envolvida dentro dessa violência no nosso Brasil, né? Então, a importância é essa, é levar a arte pra esses jovens, eles se identificam. É um veículo que tem um acesso muito fácil de entrar dentro das comunidades pobres e as pessoas se identificam com a ideia. No começo, tomam um choquezinho, mas depois começam a incentivar, vê que o lance é massa. Fique ligado, depois do intervalo tem agenda cultural. A gente volta já.